Então, pra começar o Cidade Aleta de hoje, me dá a foto do empresário lá de Juiz de Fora, por favor. Tá aqui, ó. Tá aqui o Fred. Fred, 43 anos. O Fred, dono de uma boate muito famosa lá na cidade. Casado, com filhos. Uma pessoa bastante conhecida mesmo lá em Juiz de Fora. E o que aconteceu foi que hoje, pela manhã, o Fred foi assassinado. Um crime que chocou o Juiz de Fora, né? Esse homem foi morto a tiros quando ele chegava em casa, a poucos metros de chegar no condomínio onde ele morava com a família. O corpo desse empresário estava caído do lado da caminhonete dele e tinha marcas de tiros. O veículo, a caminhonete, estava no meio da estrada de terra que leva até o condomínio. E ainda no meio da pista, do outro lado, tinha um caminhão em chamas, pegando fogo. Certamente, os criminosos usaram esse caminhão para fechar o Fred ali, para abordá-lo. E depois colocaram fogo e fugiram em algum outro veículo ou até mesmo a pé. Ainda não se sabe. Então eu vou chamar a Lúcia Ribeiro, que vai trazer os detalhes desse crime ocorrido hoje pela manhã lá em Juiz de Fora. Põe no Cidade. O corpo do empresário, de 43 anos, foi encontrado numa estrada às margens da BR-040, em Juiz de Fora. Fred Arbex foi morto a tiros. Ele era dono de uma boate muito conhecida na cidade. A polícia militar teve conhecimento do caso por meio de uma denúncia anônima. A polícia informou que o empresário foi morto a poucos metros da portaria de um condomínio de luxo, onde, segundo os militares, a vítima morava com a família. O local do crime também fica próximo a um mirante, que está a cerca de 10 quilômetros do centro de Juiz de Fora. Ao chegarem no local, os policiais encontraram o corpo do empresário caído ao lado da caminhonete dele. A lateral do veículo estava bastante danificada. Já na janela do lado do motorista, havia uma marca de tiro. Próximo ao veículo, os policiais encontraram um caminhão baú que estava em chamas. Os bombeiros foram chamados para ajudar na ocorrência. A suspeita inicial da polícia é que Fred Arbex tenha sido vítima de uma emboscada. A polícia suspeita que o caminhão tenha sido usado por criminosos para provocar um acidente que impedisse a passagem do empresário no trecho. Isso facilitaria o assassinato da vítima. A polícia também acredita que depois do crime, os suspeitos tenham colocado fogo no caminhão para apagar possíveis vestígios e provas que possam ter ficado no veículo. Nenhuma outra pessoa foi encontrada no local do assassinato. A polícia também informou que nenhuma cápsula foi encontrada no local. A motivação do crime ainda é desconhecida. O caso já está com a polícia civil, que vai investigar se outros veículos também possam ter participado da ação criminosa. Até o momento, nenhum suspeito foi encontrado. O que foi uma emboscada está mais do que claro, uma execução. A pessoa que é morta a tiros dessa maneira é sempre execução, sempre emboscada mesmo. Agora, o motivo disso, acerto de contas, passional, esperar o tempo dizer. A polícia vai investigar. O fato é que esse homem era muito conhecido na cidade, de fato. Eu cheguei até a ver várias postagens nas redes sociais, pessoas lamentando a morte e tal, isso e aquilo, pedindo justiça. Nós vamos aguardar para saber. Esse caminhão aí, certamente, é caminhão produto de furto, de roubo, alguma coisa do tipo, para queimar desse jeito. E aí a polícia vai montando o quebra-cabeças até chegar nos suspeitos. Não é um caso difícil de desvendar, não. Eu já vi a polícia desvendar casos muito mais complicados, assim, em um tempo bem curto. Ainda mais a equipe de homicídios lá de Juiz de Fora, que tem sempre trabalhado com agilidade. Então, a gente vai esperar para saber e, enquanto isso, eu tenho que desejar os meus sentimentos aos familiares desse empresário aqui.